Vasco Martins aos comandos de um Caname nos ESSV, Samuel Isabel em Smog nos Minibuggy, André Sérgio em Yama nas Motos e Tomás Paulo também em Yama nos Quad, foram os grandes vencedores da jornada inaugural dos troféus Super SSV e X-Trophy que tiveram lugar na pista da Várzea de Água em Corus. Uma jornada aberta também aos mais jovens, que viu Simão Sobrinho e Bernardo Conceição vencerem respectivamente na competição Iniciados Moto e Iniciados Quad. A pista da Várzea de Água em Corus foi o palco escolhido pela X-Adventure para a realização da jornada de abertura do troféu Super SSV Offroad and Rally e X-Trophy Resistência Todo-Terreno. Com a organização a cargo do Motoclube Sacho Desporto e Aventura, o evento juntou mais de 250 participantes ao longo de seis competições distintas. O primeiro dia destinado ao troféu Super SSV Offroad and Rally e disputado em formato de Super Rally, teve em pista os SSV e os Mini Buggy. Os primeiros a iniciarem a competição foram os Mini Buggy, cumprindo cinco passagens por um troço com cerca de dois quilómetros. O consagrado Samuel Isabel, da Samuel Vina Racing, impôs claramente o seu smog e completou esta primeira ronda com 37 segundos de vantagem para idêntico smog pilotado por João Diniz. Terceira posição para Edgar Santo. Os Mini Buggy regressaram mais tarde à pista para mais cinco voltas, mas as posições não se alteraram. Gosto bastante disto e a gente lá dentro entusiasma-se um bocadinho e depois às vezes levanta um bocadinho as rodas ao ar. Mas quando elas aterrem aquilo que está bom, é o que interessa. Correu tudo bem, felizmente, cinco estrelas. Boa preparação, bom carro, bom material e a gente consegue chegar ao fim. Depois dos Mini Buggy, foi a vez de irem para a pista os SSV. Apesar de não ter começado bem, Vasco Martins impôs-se, tal como já tinha acontecido no ano passado, no Porto Alegre TT. Aos comandos de um Caname, completou as seis passagens por um troço com cerca de nove quilómetros, com um total de 40 minutos e 24 segundos, menos 43 segundos que o segundo classificado. Averbou, na sua quinta passagem, a volta mais rápida absoluta. Tenho corrido bem, não tem sido um início fácil em todas elas, mas depois tenho conseguido recuperar e tenho conseguido vencer neste tipo de corridas. Foste-te bastante rápido? Sim, estava-me a divertir bastante e acabei por divertir-me, consegui andar muito rápido neste circuito. Sem nenhuma crise? Uma ligeira crise no carro, começou a perder alguma valvolina da caixa de trás. Faltava três voltas para terminar, mas nada que não se conseguisse resolver até concluir a prova. Segunda posição para Marco Marques, igualmente em Caname, que foi progressivamente subindo na classificação, tendo sido o autor do segundo melhor tempo. Gosto de vir aqui, já aqui tenho vindo, às vezes não tenho andado por avarias, mas foi tudo bem, correu bem hoje. Hoje foi tudo certinho? Hoje correu bem, correu bem, não houve avarias. Não foi preciso sair do carro. Olha que tal é que estava a pista. Gostei, era bastante rápida, também só mexi na suspensão, nas últimas duas voltas ficou melhor, porque também não tinha aí o rapaz que costuma mexer nisso, mas de resto gostei. É bastante rápida e era engraçado. Surpresa na terceira posição. A estrear-se aos comandos de um Yamaha Y1000R, inscrito na classe TT2, destinada às máquinas sem motorização turbo, Vítor Domingues teve um excelente desempenho, melhorando o seu tempo em todas as passagens e mostrando que poderá ser um sério candidato ao título da classe no CNTT e na taça Yama, que é a sua aposta para esta temporada. Vim experimentar um primeiro molde num carro sem turbo, para fazer o troféu Yama este ano, e foi uma impressão bestial e os tempos correram bem. Gostaste da máquina? Adorei a máquina, há ali umas coisas a melhorar, mas sim, o primeiro feeling foi agradável. Eu acho que é um carro muito competitivo para a categoria. Esta coisa de fazer com um carro, com caixa, com diferente... Sim, é mais mão de obra, é mais mão de obra, o carro é mais pesado de direção, requer preparação física, coisa que é difícil para mim, por conta do trabalho, mas sim, a diversão eu acho que é até um pouco mais divertido. O Caname é na ponta dos dedos, este tens que agarrar mais, mas pronto, a diversão eu acho que é até mais neste carro do que no Caname. De regresso aos reis, que o celebrizaram, o ex-campeão nacional, Bruno Martins, foi o quarto classificado em termos absolutos e o primeiro entre os baggy. Repartindo a sua presença, entre a participação desportiva enquanto piloto e a de responsável do BRM Racing Team, Bruno Martins é uma figura incontornável destes eventos de resistência. É sempre salientar esta organização, devia de haver até mais gente a aderir, é uma pena, acaba por se passar um dia bastante interessante e pronto, e é um reviver novamente da bela máquina que é o reis e a gente tentar se divertir ao máximo com os nossos amigos, com o ambiente que aqui se vive. Do trial 4x4 para os SSV, Emanuel Luz, da Repower 4x4, teve uma entrada fulgurante, sendo o único a baixar do minuto 7 na primeira passagem e ocupava a primeira posição aos comandos de um Caname após a segunda ronda. Uma volta menos conseguida e um problema mais complicado na quinta passagem, atrasaram-no na classificação, mas ficou registro de um excelente andamento. Também do trial 4x4, vem a única senhora presente. Cláudia Costa, do time Heavy Club, é uma participante habitual nestas competições, mas desta vez, estreava-se aos comandos de um Caname em lugar do habitual Polaris RZR. Estou satisfeita, o carro portou-se bem, tenho a agradecer ao meu mecânico principalmente, e pronto, foi andar sempre e consegui acabar, que é o mais importante. Divertiste? Sim, muito. Já estava a sentir falta desta adrenalina. Olha, tudo direitinho, não houve nenhuma volta assim mais complicada? Não, correu tudo dentro dos previstos. Estás com aquele ritmo que gostavas, ou foi isto a princípio de ano, ainda foi preciso dar assim um bocadinho voltas para entrar no ritmo? Ainda foi preciso dar umas voltinhas, não tenho treino, e pronto, estava há algum tempo parado, entretanto, também mudei de máquina, que antes estava com o Polaris, e é a primeira vez agora com o Caname, mas pronto, estou-me a adaptar ao carro, e tenho que, preciso treino, vá. De Polaris, marcaram presença os jovens Afonso Oliveira e João Roque. Com Gilberto Teodosio em Caname a ocupar a quinta posição absoluta, e Yuri Alves em Reis a ser o segundo entre os buggy, deixo-vos agora com um bloco de imagens desta competição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro Legendas Pedro Ribeiro Antes de passarmos para o segundo dia de competição, deixo-vos com algumas bonitas imagens de cruz, que também continuo a apostar nas competições do desporto motorizado, a par de muitas outras iniciativas, que tornam o concelho um destino muito apetecível. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O segundo dia de competição, na pista da Várzea de Água, arrancou com as duas competições destinadas aos mais pequenos. Dezoito motos alinharam à partida. Simão Severino, aos comandos de uma Yama YZ65, arrancou na frente e foi se distanciando dos mais diretos adversários. Venceu de forma folgada e convincente. Arranquei cá de trás, mas na primeira volta já vinha em primeiro. Depois foi só gerir e consegui ganhar. Não tiveste assim nenhum susto? Não. Como é que a pista estava? Estava boa, gostei da pista. Segunda posição para Bernardo Caiavo, numa Yama YZ85, o único a cumprir as mesmas 12 voltas que o vencedor. Gastou mais 1 minuto e 18 segundos. Correu bem, sai satisfeito. Foi gerir a força dos braços até ao final e consegui trazer no segundo lugar da minha terra. Rafael Dias, em KTM 85SX, ocupou a segunda posição durante as primeiras três voltas, mas acabaria por ceder essa posição a Bernardo Caiavo. Mariana Silva, de quem aqui temos algumas imagens em borde, chegou a rolar em sétimo lugar absoluto nesta que foi a sua estreia em competição. Ali na partida foi mais confuso? Não, não, não. A partida foi o que eu gostei mais. De resto, alguma zona assim mais perigosa? Uma curva quando virámos logo para a área, era um bocadinho, e o pó também. Mas, no geral, correu super bem. Matilde Magalhães, aos comandos de uma onda CRF-110, foi a outra participante feminina. Quarto e quinto lugares finais para Tiago Cotrim e para Tiago Budinho, ambos em Yama. Para a corrida de iniciados Moto4, foram seis os jovens pilotos à partida, das quais uma rapariga. Uma corrida em que as posições se mantiveram para todos os participantes inalteradas de início a fim. O estreante Bernardo Conceição venceu de forma convincente, conseguindo cumprir dez voltas, mais uma que o segundo classificado. Sim, foi a primeira vez e gostei muito e vou voltar a repetir. Olha, correu tudo bem ou tiveste assim alguma situação mais complicada? Não, foi tudo certinho, não tive nenhum susto nem nada. Tiago Cruz e Gabriel Oliveira ocuparam os restantes lugares do pódio, completaram nove voltas e terminaram separados por 45 segundos. Carolina Feitinha terminou em quarto lugar, depois de ter dado sete voltas à pista de dois quilómetros, escolhida pela X-Adventure para os mais jovens. 112 pilotos alinharam à partida da competição Moto, cujo arranque vamos agora ver em três perspetivas diferentes. A câmara instalada no capacete de Jorge Pós de Mina leva-nos agora pelo interior do compacto pelotão. A câmara de Jornal da X-Adventure A câmara de Jornal da X-Adventure surgia na dianteira, à frente de João Duarte, ambos em Yama YZF450. As duas posições seguintes eram ocupadas por pilotos com motos de 250 cm³. Fábio Magalhães, estreante neste tipo de corridas, em Honda, precedia o veterano João Pires, em Yama. Com um arranque cauteloso, o atual campeão nacional TT1, Gustavo Valdêncio, agora com uma onda 4,5, surgia na 5ª posição. De forma surpreendente e depois de um arranque fantástico, o jovem Tomás Dias, que largara da penúltima linha, surgia com a sua gas-gas já na 6ª posição, precedendo o experiente Bruno Borrego e Cláudio Duarte, ambos em KTM. Fechavam o Top 10, nesta fase inicial da prova, Duarte Pedroso, em Uscuvarna, piloto do Buller Racing Team, e Nuno Palma, em Kawasaki. Tomás Dias foi galgando posições e, à 7ª volta, já se instalara na 2ª posição, por troca com João Duarte, que teve de fazer duas paragens de reabastecimento e perdeu muito tempo e posições. Completadas uma hora e meia de corrida, André Sérgio era o vencedor absoluto e o primeiro da classe TT2 Federados, com 21 segundos de vantagem para Tomás Dias, que triunfou entre os TT2 Hobby e entre os Júniors. Até agora, acho que foi a história mais difícil, por condições que nós fizemos. A primeira volta conseguia distanciar-me um pouco. Logo na segunda apanhei pó, o piloto vinha atrás de mim, rápido me alcançou. Dentro daí foi tentar andar para a frente, não cometei erros. A partir mais ou menos da meia hora, cabrei um pouco o ritmo, tentei gerir. Depois acabámos por tomar a iniciativa de abastecer mais uma vez, para não acontecer nada mais agravoso e pronto, acabei suave. Consegui ganhar com uma pouca margem, mas consegui. Arrisquei um bocado, sim, mas além, já ao fim, já... Mas apanhas-te a algum susto? Mas nada mais, só assim, mas porque até ela cita. Gostaste? É muito pó, mas é um trajeto muito fixe, é muito rápido. Quando é que vais fazer corridas do campeonato? Agora, pés, já. É este domingo, sim. É domingo, este fim de semana. Terceiro lugar absoluto e segundo, 32 federados, para Gustavo Gaudêncio. Os treinos não são assim muito regulares, era aproveitar, aproveitámos o fim de semana passado e aproveitámos esta corrida que era aqui perto de casa e pronto, e foi um bocado assim. Viemos aqui treinar para ganhar um bocado de ritmo para o próximo fim de semana, que é a primeira corrida do campeonato, que aí é que é realmente a sério. Temos que levar um bocadinho mais a sério o ritmo. Mas pronto, a corrida aqui em si é uma pena. Realmente a organização, desde o ano passado, não está com muita sorte com o tempo. As condições não são as melhores para fazer corridas destas. Muito pó, mas toda a gente sabe que a corrida iria ter pó. Não choveu, o natural era ter pó. De maneira que, pronto, as condições não foram iguais para todos, mas já é o que é. Tem que se andar, quando dá para andar anda-se, quando não dá para andar não se anda. Mas no geral foi bom, não houve quedas. E deu para dar aqui um aquecimento bom no corpo para o próximo fim de semana. João Pires, em Yamaha, seria o quarto a completar as nove voltas ao traçado escolhido para as duas rodas, triunfando entre os TT1 federados e na classe veteranos. É sempre bom ganhar qualquer coisa, nem que seja nos veteranos. Mas pronto, correu muito bem e gostei. Pronto, podia ter chovido agora, um bocadinho antes, mas pronto, é mesmo assim que acontece. Ok. E agora, o que é que segue? Próximo fim de semana vou para a Beja, começar as bajas e espero que chove um bocado durante a semana, para que a gente não apanhe tanto pó. Nuno Palma, em Kawasaki, completou o pódio das TT2, à frente de João Duarte e de Fábio Magalhães, segundo das TT1. Eu vim aqui com o intuito de treinar para a próxima corrida, de campeonato nacional de todo terreno. Pronto, e até arranquei relativamente bem, estava a andar rápido, mas rapidamente percebi que isto ia ser uma corrida muito perigosa. Abrandámos o ritmo, mas foi um bom treino, teve uma boa organização, muitas motos, gostei bastante. Flávio Carvalho, em Yama, completou o rol de vencedores ao ser o mais rápido entre os concorrentes da classe TT1 Hobby. No geral foi uma corrida difícil, como já se esperava, em condições como o extremo está pó, mas quem veio soube ao que vinha, foi difícil, mas o objetivo foi alcançante, que era chegar ao fim no primeiro lugar, e que já estou mais uma vez, e espero que assim continue para o resto do troféu, que é sempre o objetivo, é vencer ou tentar dar o melhor possível sempre, e chegar ao fim intacto nestas condições, foi muito bom. Agradeço de qualquer forma, também sempre quem me ajuda a estar aqui, quem me patrocina, é o que tenho a dizer. Olha, alguma situação a ser mais complicada? Alguma queda? Não, no geral não, só gastei as botas, fui muito tempo devagar, com os pés de hoje. Tirando isso, foi saber gerir a corrida. Hoje é uma corrida que era de gestão, basicamente. Não adiantou muito ao início, como muita gente foi, a pensar que a corrida se fazia de uma volta, porque não se faz é uma hora e meia, e o resultado final traduziu-se nisso, foi uma consistência geral, e saber, de certa forma, gerir, porque no meio de tanta coisa, não adianta, numa volta se ganha e numa volta se perde. Cláudio Duarte, em KTM, Duarte Pedroso, em Usquevarna, Filipe Fragoso, em Yama, vencedor da promoção no Campeonato Nacional de Todo o Terreno em 2021, e Emanuel Oliveira, em KTM, foram os restantes pilotos, que conseguiram completar as mesmas nove voltas que o vencedor absoluto. Cabia à competição quad encerrar o programa deste X-Trophy, resistência a todo o terreno, disputado em Coruche. 54 quods alinharam numa primeira partida, que viria a ter de ser repetida na sequência de um acidente ao corrido na volta inaugural. Com algumas baixas na nova largada, e com a corrida encurtada para uma hora, em lugar da hora e meia inicialmente prevista, coube a Rui Russo arrancar na frente, para, ainda na primeira volta, ter de ceder a posição ao jovem Tomás Paulo, como sempre fortíssimo neste tipo de corridas. O terceiro a completar a primeira volta foi o vice-campeão nacional de todo o terreno, Luís Fernandes, que rodava diante de Fábio Ferreira, todos em Yama, e de Daniel Perdigão, em KTM. Até ao final da corrida, Tomás Paulo foi alargando a sua vantagem, que se cifrou, com seis voltas feitas, em 3 minutos e 25 segundos. Esta prova correu bem, consegui sair bem, consegui sair em segundo, a cerca de meia pista, consegui passar para a frente, e depois, a partir daí, foi só gerir a corrida. Olha, isto de partires atrás de um veterano... É engraçado partir atrás do meu colega Rui Russo, ele é muito bom nos arranques, como toda a gente sabe, mas eu gosto de andar atrás dele, ele até me facilitou a passagem e tudo, e é bom, é bom sinal haver pessoas ainda com esta idade neste esporte, tanto como os mais novos também, que já fazem este esporte, é muito bom ver este esporte assim. Olha, isto estava difícil? Estava difícil, estava, quando tivemos o primeiro arranque foi complicado, estava muito pó, mesmo muito pó, não é que no segundo também não tivesse, mas para mim correu melhor o segundo, fiquei melhor classificado, e depois esta chuvinha agora no fim também, deu para acalmar o pó nos estradões, e foi bom, foi bom. Luís Fernandes e Fábio Ferreira asseguraram os restantes lugares de pódio absoluto e de elite. Mais uma, umas condições um bocadinho complicadas no início, muito pó, onde o arranque talvez ditou também aqui o desfecho final, não deu para andar como queria, mas pronto, serviu de bom treino para a próxima semana, começa o campeonato nacional, e era o que eu queria fazer. Acabaste-te por ir chegando até ao segundo lugar? Sim, também furei os dois pneus atrás, no final já vim mesmo à rasca com a moda, mas deu para o segundo lugar e já é bom, é positivo. Estava muito complicado, este pó não estava a dar hipótese a ninguém, é igual para todos, acho que as grelhas não é a forma correta de organizar, é muito complicado partir assim, partir de trás, no pó, onde saem pilotos, não sei se são mais lentos, não são, mas limitam o andamento e temos que arriscar muito no pó, a pista estava muito perigosa e sair atrás de pilotos às vezes um bocadinho mais lentos é grave, podia-se complicar as coisas, houve uns azares e desnada de geral, mas fiz agora na segunda partida uma boa partida, arranquei bem, giri, fiz terceiro, na última volta acho que consegui passar dois pilotos, um piloto que não conseguia fazer mais, não dá para entrar no pó, não consigo ver nada, ninguém vê, mas arrancar assim dá logo margem para ficar para trás, não conseguimos andar para a frente. Depois de ter arrancado na frente, Rui Russo completou a corrida em quarto lugar, vencendo entre os veteranos, classe onde Carlos Reinga e Marco Pedroso completaram o pódio. Foi um bocadinho durinho, um bocadinho pomos, foi para todos, e foi assim, era chegar ao fim sem magoar. Como é que isto estava com o pó, como é que foi gerir isto? Estava durinho, estava difícil, era tentar mesmo chegar ao fim sem cometer erros. A chuvinha caiu ajudou a alguma coisa? Muito pouco no final, mas depois começou-se a dobrar pilotos e era difícil mesmo com a chuvinha. Como é que é um veterano no meio desta malta nova toda? É um jovem. Daniel Perdigão, em KTM, foi o que mais rápido do absoluto e venceu a classe Q1 à frente de Miguel Costa. O jovem Rodrigo Alves, em Suzuki, foi o sexto a cortar a meta e o segundo entre os júniores, numa classificação ganha por Tomás Paulo. Johnny Fonseca e José Anselmo, ambos em Yama, e Diogo Campos, em KTM, foram os restantes pilotos que conseguiram completar as mesmas seis voltas do vencedor. Duarte Marvanejo e Vera Anselmo, ambos em Yama, completaram o leque de vencedores ao triunfarem respectivamente na classe OBI Q2 e nas senhoras. Depois do muito pó que marcou esta jornada disputada no mês de fevereiro, a chuva, que começou a cair no final da prova de Quodes, marcou a cerimónia de entrega de prémios. A fechar esta reportagem, o balanço feito pelo organizador e promotor deste excelente evento, que juntou mais de 250 pilotos. Bem, o balanço penso que torna-se positivo, apesar do muito pó, de algumas quedas, de alguns momentos menos conseguidos, mas penso que o ano de 2022 arrancamos com força e dá-nos motivação para continuar e ver se conseguimos chegar ao final do ano com uma pandemia encerrada e poder ter uma normalidade a nível desportivo. Cruz, continua a receber bem? Sim, e terei que agradecer o forte apoio do município de Cruz para com a nossa associação e a nossa estrutura. Na pessoa do Francisco Oliveira, do Sr. Presidente da Câmara, e todos os assessores e vereadores que colaboraram connosco. Quero também deixar um agradecimento aos proprietários aqui do terreno, porque sem eles nós não conseguimos mais uma vez colocar este evento de pé e todas as pessoas que realmente estiveram comigo e continuam comigo nesta luta, nesta guerra, para ter-se noção, tivemos aqui 36 quilómetros de percurso dentro de uma herdade que para nós é bastante bom. Fizemos quatro pistas, conseguimos gerí-las todas. Penso que temos um salto positivo ao final destes dois dias de muito trabalho. e com mais de 250 participantes aqui nos dois dias.